Olá amigos da TV Cipó, estamos aqui em Tramandaí, no Rio Grande do Sul, na Avenida Beira Mar. Olha que coisa linda, vou fazer um giro aqui 360. Nós estamos hospedados ali, aqui, perto desse prédio aqui, uma pousada, Summer Beach, muito barata, limpa e aconchegante. Quem vem para cá fica ali que não vai se arrepender. Aqui do outro lado, pegar a passarela e descer no mar. Ali é o mar ali atrás. Vou virar a câmera agora e vamos também ir na passarela, na passarela de pesca. Subir a passarela aqui, que dá acesso ao mar. Olha lá o mar, os quiosques. Olha lá, o pessoal surfista vindo da praia, olha para a direita aqui. Ali é a passarela de pesca, a plataforma, né? Vai até lá de uma altura. O cara estava ali na torcida. Essa plataforma, dizem que tem que pagar uma taxinha para entrar ali. O pessoal pescando lá no bico, olha lá. A plataforma de pesca. Aqui é a parte sul de Tramandaí. Na verdade, a praia vai longe para baixo aqui ainda. E aqui é bem mais calmo. Então, se você ir para a parte norte, quando desce da avenida da igreja lá no centro, lá tem bastante gente. O fluxo é bem maior. E nós gostamos da parte mais calma, né? Essas dunas aqui, há 20 anos atrás, não existia, tá? A praia vinha até na vira da avenida aqui. Aí, com o tempo, foi criando as dunas e a praia foi se afastando um pouquinho mais. Coisas da natureza, né? É um lugar muito bonito. Depois a gente vai filmar lá o calçadão também. Lá na parte mais movimentada de Tramandaí, capital das praias, litoral norte do Rio Grande do Sul. Descendo a passarela, olha o barulhinho do mar, ó. Descemos aqui, os quiosques aqui, todos têm umas mesinhas com as cadeiras. Porém, as mesinhas são bem pequenininhas. Não pode ter mesa grande. E nem cadeira de bar, tem que ser essas e praia. Os caras vão criando leis, né? Olha que coisa linda. A praia é bem largona. Bastante espaço de areia. Até pra jogar futebol, ó. Muito linda. Muito linda mesmo. Daqui pra frente, pro sul, pode entrar de carro. Dá passarela pra lá, não. O pessoal, às vezes, entra, a polícia manda sair. Mas aqui pode estacionar o teu veículo na beira da praia. Vamos adentrar a plataforma aqui pra gente ver o que que tá... O que que tá rolando. Dizem que tem que pagar uma taxinha aqui. Eu nunca entrei nesse trem aqui. As lembrancinhas, estamos adentrando a plataforma. Plataforma de pesca. Aqui tem fotos dos visitantes, dos associados. É uma plataforma, é uma associação isso ali. Tem que ser sócio pra você participar e pescar. Os visitantes têm 30 minutos. Paga 8 reais por pessoa e tem 30 minutos pra visitar a plataforma. Aqui os presidentes, né? Territoria e tal. Bem organizado, né? É um clube de pesca. Pra quem tem casa na praia, que vem seguindo pra cá. Vale a pena ser sócio desse negócio aí, né? Olha aí. A plataforma marítima. O pessoal da polícia militar, brigada militar, né? Também. Aqui à esquerda, à direita, tem um restaurante. Agora é muito cedo, né? Agora é muito cedo, às 9 horas da manhã, deve estar em funcionamento ainda. Vamos adentrar pra cá. Aqui estamos na plataforma. Enxergando a praia de outro ângulo. Olha que lindo isso aqui. Vamos lá. O dia hoje está maravilhado. Estacionamento de bicicleta aqui. Os funcionários devem ser, né? Sala de estar social. Privativo dos associados. Muito chão. Olha lá. Na terceira arrebentação, estão os surfistas lá, tentando pegar uma onda, né? E aqui estão os pescadores. Que lugar bonito. Aqui pra limpar os peixes, ó. Deve ser, né? Uma torneira. Olha só aqui. Aqui é a parte sul, ó. Olha essa beira aqui, né? Muito show, cara. Olha o marzão. Lá no fundo dá pra ver os... Os navios petroleiros lá, ó. Lá tem outro, ó. Tá decorado. E aqui é o centro de Tramandari. Vamos adiante, vamos até o final, até onde é permitido. Tem uma área que não é permitido no bico lá. Só os sócios. Os pescadores se preparando aí pra pescar aqui o zanzal. Ó, se for essa carretilha aqui, deixa, ó. Ali, limpa os peixes. Por aí vai. O lugar bom, não se suja os pés, não pisa em espinho nem nada, né? Que beleza. Mas... O lugar bom, está pra descansar. Olha os tiozinhos aí, bem tranquilo, 9 horas da manhã, penteando os peixinhos. Esse aqui pegou? Acho que não, né? Vamos filmar alguém pescando aí. Aqui já caminhamos mais ou menos uns 200, não mais, uns 300 metros da areia pra cá, tá? Estamos uns 300 metros dentro do mar, em cima da plataforma. Ó, vamos seguir de novo aqui. Aqui ainda pode, né? No T, que ele falou que não pode, é lá no pico. Lá na ponta do pico. Lá na ponta do pico. No pia, os visitantes não podem entrar, só os associados. Ó, aqui, à esquerda, a área que é permitida, surge na terceira arrebentação. Tá vendo que aqui as ondas estão bem amenas do que lá, ó. Do que tu vi lá, mas na beira, e aí a plataforma segue. Deve dar aqui, né? 280 metros. 280 metros já andamos. Pessoal pescando aí. Tá dando peixe aí, amigo. Comecei agora, não... Não pegou nada ainda. Primeiro é que eu joguei aí. É? Beleza. Tomara que dê. Aqui tem uma funcionária da associação controlando a entrada. Então, até aqui a gente pode ir. Ali fica os pescadores VIP. A área VIP ali não pode. Até aqui a gente pode ir. Olha só. Lá é o centro de Tramandaí. Olha. Nossa. Lá ao fundo do parque eólico. Deve ser já a nova Tramandaí lá. Que é um bairro grande de Tramandaí. E a praia segue. A praia é muito espaçosa. Uma praia grande, ampla. E gostoso de vir. A gente já veio várias vezes nessa praia. E eu recomendo, viu? Então, vamos... Encerrando por aqui o nosso vídeo. Curta, compartilhe. E venha visitar essa maravilha gravada no litoral norte do Rio Grande do Sul. 100 km de Porto Alegre. Tchau.